Corretores estão secretamente insolventes foi o termo que o CEO da FTX, o Sunbank Manfred, fez a Forbes. Isso é preocupante e de que forma isso pode afetar a todos? Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! A pergunta na mente de todos no mundo das criptomoedas é se chegamos ao fundo do mercado. Quase 2 trilhões em valor de mercado de criptomoedas evaporaram desde novembro. Dois ativos digitais de referência Luna, um criptoativo de 40 bilhões associados à terra USD, uma stablecoin de 16 bilhões projetada para manter a paridade com o dólar americano entraram em colapso. No início desse mês, o Bitcoin foi negociado abaixo de 20 mil, o seu nível mais baixo desde dezembro de 2020. Mas as consequências estão longe de ser completas. No início desse mês, a Three Arrows capta uma empresa de negociação de criptomoedas altamente alavancada, com 200 milhões em exposição à Luna, revelou que estava quase insolvente. A Three Arrows havia emprestado grandes somas de várias empresas de criptomoedas, incluindo a Voyage Digital e a BlockFi. Para sobreviver à inadimplência da Three Arrows, as duas exchanges de ativos digitais recorreram ao bilionário Sam Bankman-Fried, fundador da FTX e a pessoa mais rica em criptomoedas, avaliada em cerca de 20 bilhões. Entre a FTX e a sua empresa de negociação quantitativa Alameda Research, ele forneceu às empresas 750 milhões em linhas de crédito e não há garantia de que ele conseguirá recuperar o seu investimento. Bankman-Fried também comprou a corretora de criptomoedas Robinhood, onde a FTX já acumulou uma participação de 7,6% e há rumores de que está considerando uma aquisição e ele nega qualquer negociação ativa de fusão com a Robinhood, mas diz a Forbes que mais falhas nas exchanges de criptomoedas estão chegando. Existem algumas exchanges de terceiro nível que já estão secretamente insolventes, diz Bankman-Fried. A FTX de Freed, junto com a Coinbase, Kraken e Binance, são gigantes entre as exchanges de ativos digitais. Eles têm milhões de contas de clientes e funcionalmente operam de maneira semelhante às corretoras de ações online. Mas fora essas baleias, existem mais de 600 exchanges de criptomoedas em todo o mundo, operando em uma fronteira amplamente não regulamentada. Vocês já ouviram falar de AAX, Binance ou Hotbit? Nem eu, mas eles negociam Bitcoin, Ethereum e Dogecoin e oferecem empréstimos de margem generosa até 20 vezes o seu capital inicial para os seus clientes. E sem qualquer supervisão regulatória significativa, muitas exchanges de criptomoedas ficam vulneráveis a golpistas e hacks. O senhor também disse que não era capaz ou não estava disposto a intervir, pois algumas empresas estão muito longe da sustentabilidade. Ele diz estar preocupado com as falhas contínuas, porque durante a euforia do aumento dos preços das criptomoedas, as exchanges continuaram aumentando a aposta para atrair clientes com rendimentos generosos para depósitos. A BlockFi ou Voyage estavam prometendo pagamentos de rendimento aos clientes acima de 12% ao ano, que tinham que ser pagos cobrando pelo menos mais juros dos mutuários. Ou pelo menos colocando esse dinheiro para trabalhar em aplicativos de file. E bom pessoal, aqui ele pode estar trabalhando de duas formas. Um com um fundo de verdade, ou seja, ele realmente sabe que as corretoras estão insolventes. E o outro ponto é onde ele realmente não sabe e está se aproveitando do momento para dizer que a sua corretora é boa e confiável, uma forma de mostrar poder. Mas eu não coloco a minha mão no fogo por nenhuma. Como é dito aqui no canal, seu dinheiro não deve ficar sob custódia de ninguém. Só é justificável o dinheiro na corretora que você vai usar para trade. E a questão aqui é que muitas corretoras já se assimilaram aos bancos que têm apenas cerca de 17% a 20% de todo o capital que deveria estar ali parado. Então elas estão extremamente alavancadas e dependendo do que acontecer, tudo pode quebrar. Aproveita e não quebra comigo deixando o seu like nesse vídeo, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais!